Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscrevam-se, né? Deixe aí o seu like, o seu comentário, acione o sininho pra você receber sempre os nossos conteúdos aqui do canal JNTV. Ó, hoje eu estou de volta com muita alegria, com muito prazer. O nosso canal, a cada dia que passa, ganha mais inscritos porque nós temos conteúdos de qualidade, né? Vamos falar do cantor Cristiano Neves, até parece novidade, né, José Diodo? Não, vamos falar assim. O Cristiano gravou um vídeo aí falando, gente, enquanto todas as pessoas puderem ir ao show, ao estádio de futebol, porque o estádio de futebol agora está recebendo torcida, mas com um limite de público, né? Com distanciamento e tudo. Ele quer voltar à estrada pra fazer os seus shows com o público lotado. Todo mundo sem máscara, todo mundo vacinado, todo mundo já imune, né, desse vírus maldito, desculpa a expressão, mas ele quer desta forma, ele quer voltar a trabalhar, a fazer os seus shows com o público, como ele fazia antigamente, né? Palco bem produzido, com muita iluminação, com uma estrutura grande. E ele fala, essa questão da estrutura, o artista gasta muito e gasta mesmo, a gente sabe disso, né? Então ele quer público, casa lotada, mas ele vai aguardar, porque agora não tem como fazer isso, né? Vamos ver o vídeo e eu volto pra fazer o nosso comentário final. Opa, gente! Beleza, gente! Mulherada quer saber aí, Cristiano Neves, você vai sair quando do hospital? É, sair do hospital pra ficar em casa, né? Ficar em casa, sem fazer nada, esperando a pandemia passar, né? Esperando a pandemia passar e... É tudo bem, né? Em casa é melhor do que no hospital, né? Mas, beleza, quando eu tô aqui, tô me tratando, tô me cuidando, tô vendo as coisas que tem que fazer, né? Porque quando começar a maratona de shows, aí a gente não tem tempo pra isso, né? Então a gente tem que fazer um tratamento legal, um check-up legal, tô fazendo todos os... Tô fazendo um check-up legal todos os exames, entende? E todo dia chega um, dois resultados, todo dia. E a gente tem que fazer uma bateria. São 25 anos e 26 anos de carreira profissional, fazendo show no Brasil todo e... E não tive tempo de fazer um check-up, né? Aproveitando aí, enquanto eu tô aqui, por causa desse vírus, né? Já foi eliminado, já foi... Não tem mais, graças a Deus. Tô livre. E tô aqui, né? Tô aqui e, se Deus quiser, a gente vai fazer muitos exames e vamos tratar o que tem que tratar, né? Por causa da diabetes, ela causa muita coisa, entendeu? Problemas, tal. De saúde, a gente sempre tá correndo. As vistas, os olhos. Tá vendo? Já tô usando óculos. Minhas vistas são boas. Minhas vistas são boas. É boas minhas vistas, ó. Não é boas, ó. Graças a Deus. Mas a gente tem que fazer, precisando de tudo, né? E vai achando as coisas e a gente vai... Vai ir tratando, não é não? Tá bom, gente? Beleza? Um abraço aí pra Bahia, pra minha querida Bahia, pra Alto da Vereda, pra Barro Alto, pra INC, região. Brasil todo, São Paulo, onde eu moro há quase 30 anos, em São Paulo, capital, viu? E um abraço pra todo o Brasil, né? Um abraço aí pra toda Minas Gerais, toda Bahia, todo Ceará, todo Maranhão, né? Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, né? Tocantins, Brasília, Goiás, pra Baixada Santista, Santos, toda Baixada, né? E o Brasil todo, né? Se ficou em algum estado sem falar aí, desculpa aí, porque é muito estado, né? E a gente está, está sempre aí, falando nos capitais, e esperando essa volta dos shows, né? Tomara que eu volto logo aí com tudo, normal, com tudo, eu quero que eu volto com tudo, né? Só 50 pessoas lá, só 50% das pessoas no salão, não, pra que isso? Agora você vai viajar, você vai ter despesas, você vai, né? Como é que você vai, né? Não pode, tem que ser tudo liberado. Eu só faço show quando estiver tudo liberado, tudo liberado, tá? Todo mundo sem máscara, tá? Todo mundo sem máscara, e o, não é pessoa, a multidão lá, todo mundo lá, e eu cantando sem máscara, um perigo, né? Perigo se pegar de novo, e voltar pra cá, e ir no hospital, então, só vou fazer show quando tiver todo mundo sem máscara, passa o que passar, tá? Estou muito bem, estou vivendo muito bem, graças a Deus, tá? Não tenho dificuldade nenhuma, e agradeço a Deus por tudo isso, agradeço a Deus, por estar aqui, no Senhor Jesus Cristo, não é não? Beijo pra todo mundo, tá? Pros meus fã-clubes, pros meus grupos, do WhatsApp, são muito, mais de 200 grupos que eu tenho, com a moçada aí, a mulherada, né? a Robene Santos, minha amiga, um beijo, pra vocês, suas filhas, pra toda a moçada aí, Toda a moçada aqui daí, ligada nos grupos, do Facebook, do Instagram também, do TikTok, essa galera massa aí, todo mundo aí, um grande abraço, aqui, do cantor Cristiano Neves, tá bom? Tudo bom pra todo mundo aí, felicidades, aos artistas, aos cantores, não importa o estilo, né? Mas, um grande abraço aqui, do cantor Cristiano Neves, pra todos vocês, radialistas, enfim, todo mundo aí, tudo de bom pra todo mundo aí, felicidades, Cristiano Neves, tamo juntos! Concordo, de A a Z, com o cantor Cristiano Neves, acho que todo mundo tem que estar vacinado, todo mundo tem que estar imune, dessa doença, dessa pandemia, pra depois, começar os trabalhos, por enquanto, ele tá segurando aí, né, com suas economias, o cantor, ele fez muito sucesso, e continua fazendo, claro, que ele também guardou, parte desta renda, que ele ganhou, né, nesse, decorrer de 25 anos de carreira, ele guardou suas economias, né, tem o dinheiro do YouTube também, ele ganha do YouTube, deve fazer algum trabalho pro Instagram também, o Quai, né, ele até falou outro dia, do Quai, que dá um dinheirinho também, então, gente, é tudo de bom. Bem, o Cristiano Neves, ele vai voltar pra estrada, quando tiver tudo normal. Um grande abraço do José Nildo, olha, você não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se, eu vou estar sempre aqui respondendo o seu comentário, deixando o meu grande abraço pra todas as pessoas, a Delva, um abraço pra ela, a Delva não, Delma, isso, a Delma, a Maria Pessoa, a Maria Aparecida, são tantos amigos e amigas que eu tenho nesse canal já, que eu tenho vontade de conhecê-los todos pessoalmente. Gente, muitíssimo obrigado pelas respostas de vocês, vocês me dão um prazer, uma alegria muito grande, da gente interagir, tá, é como eu já disse, sinto vontade já de conhecê-los pessoalmente. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, deixa o seu joinha, aciona o sininho aí, pra você receber sempre os conteúdos aqui do canal JNTV. Ó, um forte abraço do José Nildo, fiquem todos, com Deus.